Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Esse texto, eu considero um texto importantíssimo nas Escrituras, onde expressa de maneira clara que existe uma verdade absoluta e que nós não podemos fazer nada para minimizar ou exaltar esta verdade. E esta verdade está contida na Bíblia Sagrada. Nós entendemos que não somente a Bíblia Sagrada deve ser ou deve determinar a nossa regra de fé e conduta, mas também os escritos de Ellen White, que são mais de 100 mil páginas, que cremos que foram inspiradas pelo mesmo Espírito Santo que inspirou as palavras da Bíblia Sagrada. É por isso que decidimos produzir uma Bíblia chamada Bíblia de Estudos Legado. Cremos que nessa Bíblia encontraremos duplamente a verdade, a verdade que nos foi outorgada pelos antigos profetas e a verdade que nos foi outorgada agora pelo profeta moderno Ellen White. Me acompanhe um pouco mais e vou falar um pouquinho mais para você sobre esse projeto da Bíblia de Estudos Legado. Encontramos nas Escrituras Sagradas um conjunto de verdades que de maneira muito especial tem sido revelado ao povo remanescente nos últimos dias. E esse conjunto de verdades contido nas Escrituras Sagradas tem sido ampliado, mismiuçado, interpretado pelos livros da senhora Ellen Goldwhite. Estão aqui atrás. Esse projeto da Bíblia Legado, como mencionei agora há pouco, não é um projeto pioneiro, pois ele já foi feito há décadas atrás nos Estados Unidos. Eu, inclusive, tenho aqui a versão King James 1611, onde nós vamos ter aqui, de fato, o trabalho pioneiro. Foi utilizada a versão 1611 e anexado ao rodapé da Bíblia dos principais textos e dos principais versículos textos explicativos ou, às vezes, simplesmente reflexivos da senhora Ellen White. Esse trabalho, anos mais tarde, foi realizado também nos países hispanos. Aqui eu tenho a Bíblia Sagrada de Estudo, miscione. Seguiram os mesmos critérios. Os textos bíblicos na parte superior da Bíblia e, na parte inferior, os textos da senhora Ellen White. O mesmo acontece com a Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudos Thompson, a Bíblia de Estudo Andrews, onde a parte superior estão os versículos bíblicos e anexo, em um rodapé, textos explicativos aos versículos acima dispostos. Então, não se trata de um trabalho pioneiro. No entanto, no calibre que queremos fazer no Brasil ou em língua portuguesa, sim, vai ser um trabalho pioneiro. Aqui no Brasil, esta Bíblia vai ser feita com capa de couro, ela vai ter referência, ela vai ter concordância, ela vai ter mapas, além de outros elementos importantes para a compreensão geral da Bíblia. Por exemplo, uma harmonia dos evangelhos. Eu acredito que a maioria de vocês sabe que os capítulos dos evangelhos não estão em ordem cronológica. Então, nós elaboramos uma harmonia bíblica colocando eles em ordem cronológica. Ao final, vamos ter algumas cronologias. Por exemplo, o período do reino unificado, o período do reino de Israel dividido após 931 com Roboão, de Saúl até Roboão. O reino estava unificado, sobre a gestão de Saúl, Davi e Salomão. Depois de 931, houve a cisão. Primeiro reis, capítulo 12. Dez tribos seguiram Jeroboão e duas tribos seguiram Roboão. E, dali por diante, montamos uma cronologia com os reis em Israel, que tinha por capital Samaria, e os reis em Judá, que tinha por capital Jerusalém. Também montamos uma tabela cronológica com os profetas, que vaticinaram nos respectivos períodos em que estes reis estiveram atuando. Entre outras coisas que vai colaborar muito para a compreensão das escrituras, um auxílio ao leitor. Bom, esse projeto da Bíblia Legado teve início no dia 13 de nove de 2019. Estávamos na gráfica, eu, o Leonardo, que é o meu sobrinho, e o Sérgio, um obreiro nosso, e eles falaram, poderíamos fazer uma Bíblia como a Bíblia Mission, o meu sobrinho Leonardo, sugeriu. Falei, mas daria muito trabalho, Léo. Imagina traduzir todos esses textos. E o Sérgio, não, a gente consegue, vamos lá, vamos estar juntos. E me incentivaram até que eu aceitei a proposta. Então, nós fizemos a contratação de 17 tradutores, e esses tradutores atuaram por um ano e cinco meses. Então, todos os textos que serão inseridos no rodapé da Bíblia foram traduzidos por 17 pessoas no decurso de um ano e cinco meses. E aí nós concluímos a parte de tradução e avançamos para a revisão. Esse vídeo é para trazer algumas atualizações para vocês. Esse projeto já está indo para as suas etapas finais. Os mapas já foram feitos. Nós contratamos um ilustrador, então os mapas já foram feitos. As revisões brutas do Antigo e do Novo Testamento, não do texto bíblico, já foram feitas também. Agora só estamos ajustando os últimos detalhes para que esse material, então, possa ser enviado para a diagramação. E a propósito, alguém pode falar Ah, mas vocês são leigos, então como vão avançar com um projeto tão arrojado? Bom, nós contratamos também dois linguistas altamente capazes, que é a nossa querida irmã Cleoma Nascimento e o nosso querido irmão Valdomiro Polidório. Ambos são linguistas e estão nos assistindo nesse grande empreendimento. Então nós estamos com o desejo de, já no segundo semestre, ver se conseguimos imprimir essa Bíblia. Então é necessário que corramos agora há quanto tempo e o objetivo desse vídeo também é pedir oração, pedir que vocês possam nos ajudar a ventilar o máximo possível esse projeto, porque vai ser talvez um dos projetos mais caros que o IAG já avançou, de maneira que nós não vamos ter condições de imprimir essa Bíblia se não houver uma ampla, se não existir uma ampla divulgação, se não fizermos uma ampla pré-venda também desse material, nós não vamos conseguir imprimir essa Bíblia. Nós estamos falando de um projeto de pelo menos 300 mil reais a 400, girando um montante total, desde os custos de tradução, revisão, editoração, todos esses detalhes, até a publicação. Nós vamos fazer essa Bíblia no Brasil, porque essa questão do coronavírus está impedindo fazer fora, então desistimos de fazer na Coreia, onde poderíamos conseguir um melhor preço. Então vamos estar fazendo no Brasil. O problema é que para fazer uma Bíblia dessa no Brasil, só se faz acima de 10 mil unidades. Então nós vamos ter que imprimir 10 mil unidades. Por isso que vai ficar um valor tão alto a tramitação total do projeto. A versão que nós vamos usar é a própria versão King James, da versão 1611, a versão inclusive que a irmã White adotou para os seus estudos e pesquisas. Então nós conseguimos, juntos a BV Books, o direito de usar a versão King James 1611, tudo legal, tudo feito com advogados, cartório. Então nós estamos fazendo um trabalho 100% legalizado. Eu sei que muitos vão falar que nós estamos cometendo crime de copyright, etc, etc, direito autoral, mas vocês podem ficar descansados que isso não tenha acontecido. Todas as traduções dos textos são autênticas, nós mesmos as fizemos. Nós fizemos contrato com a BV Books para usar a versão da tradução bíblica deles. Então todo o trabalho está sendo feito segundo os canais que a lei no nosso país exige. O nosso objetivo é fazer essa publicação no segundo semestre, em algum momento. Então por isso que nós vamos contar com vocês e com o apoio de vocês. Deixo aqui o meu pedido para que vocês possam divulgar esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou interesse de apoiar esse projeto, entre em contato comigo. O Rafa vai deixar aqui o meu telefone pessoal. Mas se for vendas ou qualquer outra coisa, já deixa o telefone oficial de vendas, Rafa. Agora se for sobre a Bíblia, exclusivamente sobre a Bíblia, aí vocês podem entrar em contato no meu telefone pessoal. Então desde já eu agradeço. Peço que vocês possam nos ajudar a tornar esse projeto o mais conhecido possível. Enquanto ele não se tornar real na mente das pessoas, a ponto de conseguirmos fazer uma pré-venda interessante, nós não vamos conseguir imprimir. E aí esse projeto vai ter que ser lançado para frente. Então contamos com vocês. e até o nosso próximo encontro. O Rafa vai ter que ser lançado e até o nosso próximo encontro. E aí o Rafa vai ter que ser lançado